Fala pessoal! Se você quer dominar o AutoCAD e transformar seus projetos em algo ainda mais profissional, você está no vídeo certo. Hoje vou compartilhar 5 dicas fundamentais que vão te ajudar a usar o AutoCAD de maneira mais eficiente e inteligente. E a última dica é especial, porque pode te dar acesso a um conteúdo que cobre tudo o que você precisa, com direito a certificado válido. Então fica até o final. Vamos começar com algo que muita gente ainda não sabe. Você pode começar no AutoCAD com a versão gratuita. Basta acessar o site oficial da Autodesk e baixar a versão de estudante ou teste. Essa versão já traz todas as ferramentas necessárias para você dar os primeiros passos no software. Segunda dica. Assim que você instalar o AutoCAD, uma das primeiras coisas que vai facilitar sua vida é ajustar o layout do software de acordo com o que você vai trabalhar. Personalizar a interface e organizar as ferramentas de acordo com o seu tipo de projeto, seja em 2D ou 3D, vai deixar tudo mais prático e otimizado. Terceira dica. Trabalhe sempre com layers. Criar camadas diferentes para cada elemento do seu projeto, como estrutura, mobiliário, elétrica ou hidráulica, vai te ajudar a manter tudo organizado e fácil de gerenciar. Isso não só facilita a edição, como também deixa o desenho mais profissional e preciso. A quarta dica é essencial para aumentar sua produtividade. Familiarize-se com os comandos de construção. Comandos como Line, Offset, Trim e outros são fundamentais no seu dia a dia de projeto. E não esqueça de aprender os atalhos. Quanto mais você dominar esses comandos e suas teclas rápidas, mais rápido e eficiente será o seu trabalho. Agora, a quinta e última dica é para quem quer realmente dominar o AutoCAD de uma maneira mais profunda. Explore materiais e cursos completos que cobrem desde o básico até as funções mais avançadas. Por exemplo, conteúdos que ensinam tudo sobre configuração de layout, criação de layers, comandos de construção, modelagem 3D, aplicação de materiais, renderização e muito mais. E o mais legal, tem cursos que oferecem mil blocos CAD, 2D e 3D, abordam plantas baixas, cortes, elétrico, hidráulico e até execução de escadas em 3D. E se você está procurando algo que também te dê um certificado válido, eu vou deixar no primeiro comentário deste vídeo o link para um site com todos esses tópicos organizados para você aprender de forma completa. Se você quer levar seus conhecimentos de AutoCAD para o próximo nível e ainda sair com um certificado no final, vale muito a pena conferir.